As imagens mostram o local onde tudo aconteceu. Polícia militar, guarda municipal, SAMU e corpo de bombeiros foram acionados na noite de ontem até a Vila Operária em Paranavaí para atender uma ocorrência de briga de família. Segundo informações, no local havia uma pessoa ferida com uma faca usada desferida pelo próprio sogro após uma discussão. A vítima foi atendida e foi encaminhada à Santa Casa de Paranavaí. No momento da chegada da polícia, o autor da agressão não estava. Ele foi preso momentos depois após procurar a unidade de pronto atendimento em Paranavaí. De acordo com informações da polícia militar, a briga teria começado após uma discussão familiar, onde o genro teria tentado agredir a própria esposa e o sogro, no intuito de defendê-la, foi até o local e desferiu golpes de facão no genro. O genro foi internado em estado gravíssimo na Santa Casa de Paranavaí. Já o sogro foi preso e encaminhado à sede da 8ª Subdivisão Policial. Isso, a princípio um homem teria agredido a sua convivente, uma mulher, e a mãe dela, então a sogra. Então esse homem que supostamente teria começado uma agressão contra essas mulheres, o sogro dele veio no intuito de defender essas mulheres, porém ele veio com um facão. Então ele pegou um facão e deferiu alguns golpes contra essa outra pessoa masculina e essa pessoa masculina acabou tendo ferimentos graves e foi encaminhado para a Santa Casa. Agora, o início de toda essa confusão seria porque o homem teria tentado agredir a esposa e o sogro teria então tentado interferir nessa agressão, foi isso? Isso, a agressão então começou por esse motivo. Ele teria ido tentar agredir essas mulheres, então o sogro teria tentado defendê-lo, porém utilizou um facão ali, um meio letal, e acabou gerando ferimentos gravíssimos nesse homem aí. Os dois ali ficaram feridos, tanto o sogro quanto o rapaz que supostamente teria realizado essa agressão, os dois ficaram feridos então? Isso, o sogro ficou com ferimentos um pouco mais leves, ele foi encaminhado depois para a delegacia e aí o genro ficou com ferimentos graves na UTI da Santa Casa.